2019 começando e todo mundo gosta de ver o mundo com um novo olhar. É por isso que aqui nas óticas de NIS tá rolando a liquida verão. Pois é, olha só que bacana. Óculos de sol e armação com até 50% de desconto nas marcas nacionais. E você já sabe, né? Aqui você encontra as melhores grifes, todos os lançamentos e tem também aqueles modelos mais convencionais. Então passe numa ótica de NIS e confira as promoções. Você já sabe, né? Óticas de NIS pra te ver bem.